Agora, o Ministério da Justiça renovou a portaria que obriga as promotoras de eventos e shows a garantir acesso gratuito à água potável. Todos os detalhes com a Sorayla Wandi. Soraya conta mais pra gente. Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Paula. Bom dia pra você também. Bom dia a todos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, então, prorrogou por 120 dias essa proteção, essa portaria, perdão, destinada, aí sim, proteção e saúde dos frequentadores de grandes shows e eventos. Essa portaria, inclusive, que foi assinada pelo Secretário Nacional do Consumidor, mantendo em vigor as estratégias e regras de proteção e saúde desses consumidores de grandes shows e festivais, obrigando as promotoras de eventos e de shows também a garantir o acesso gratuito à água potável. Lembrando que essa portaria de número 35 foi publicada pela Senacom depois da morte daquela jovem, Ana Clara Benevides, em função de um forte calor no show da cantora Taylor Swift que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a renovação dessa portaria vem juntamente, justamente, nessa esteira de grandes eventos e shows que devem acontecer no país nos próximos meses, inclusive aqui em São Paulo, né, nesse final de semana já acontecerá um festival de música. Portanto, apesar aí da previsão garantir, né, que hoje à noite a temperatura já vai dar uma amenizada pra alegria de muita gente, né, trazendo aí uma frente fria, mas essa portaria, portanto, foi sim prorrogada por 120 dias, porque o IMET diz que o verão que passou foi o terceiro mais quente da história em São Paulo, com chuvas ligeiramente abaixo da média, 761 milímetros, quando a média ela costuma ser de 800 milímetros, e a previsão também do IMET é que, apesar da gente já ter chegado aí no outono, as temperaturas vão se manter mais altas do que a média esperada pra estação, com predominância do tempo seco. Então, nunca é demais lembrar, né, que quando faz essas temperaturas muito altas, ainda a hidratação, ela é bastante importante também ficar longe do sol nos períodos mais quentes do dia. Portanto, portaria prorrogada por 120 dias. Informações com a Sorayla Wand falando aqui de São Paulo, lembrando pra gente que o sol ainda vai continuar, né, vai continuar aparecendo bastante o calor também, e água deveria ser mais do que obrigação, deve ser mais do que obrigação em qualquer evento, qualquer show, não somente nas estações mais quentes, mas nas frias também. Sorayla Wand falando aqui de São Paulo. Sorayla Wand falando aqui de São Paulo.